Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal. Inscreva-se no nosso canal, deixe aquele joinha. Vamos lá para a pergunta de hoje. Nós estamos fazendo uma série de perguntas, questionamentos para saber a sua opinião. Quando falamos sobre segurança, nós sabemos que todo cuidado é pouco. Nas empresas de segurança, você é a favor ou contra da contratação por indicação? Deixe aqui a sua resposta. Um forte abraço para você, deixe aquele joinha e se inscreva no nosso canal.